O time que acabou a última partida com o Monce Caldas O time realmente jogou muito bem no segundo tempo Em relação ao zero, claro, classificou bem, classificou fora de casa Diferente do que aconteceu no nosso jogo lá Fora de casa é um time diferente do que joga em casa, joga fechado É mais perigoso e mais difícil Então é outro jogo, outra história agora, outro momento Então vai ser um jogo duríssimo A preocupação quando você passou para os jogadores ontem Até o Danilo comentou conosco Que é uma outra situação, exatamente isso que você fez questão De contar para os jogadores e explicar, né, Monce? É, porque é verdade, né? Não adianta você contar a história para o jogador Porque são muito inteligentes É pura verdade, é outra história O time, depois desse jogo, mudou muito Jogou melhor, classificou bem Então a gente sabe que é uma outra partida É muito difícil porque vai jogar fora de casa Ô Muricy, quando você assumiu Você disse que uma preocupação sua é que a equipe Às vezes caia na pilha do adversário muito fácil E o Serro Portenho, quando jogou contra o Santos aqui na Vila Mostrou que é um time que fora de casa provoca bastante E eu queria saber se isso te preocupa para amanhã A possível catimba do adversário, provocação Eu acho que os jogadores têm que estar preparados para esse tipo de coisa Já que sabem que isso acontece mesmo na Libertadores E eles têm que procurar jogar futebol É o único que eles têm que fazer Esquecer o árbitro, esquecer Respeitar muito o adversário E jogar futebol Não adianta, o Santos não sabe fazer outro tipo de jogo Se não jogar Muricy, ainda em cima, aqui na sua frente Em cima desse mesmo assunto Mas mais especificamente com o Neymar Pelo que ele tem jogado Não tem mais o que você praticamente falar com ele Porque a tendência agora também é ele ser mais visado Inclusive o time do Serro Portenho chegou falando exatamente isso Como parar o Neymar A tendência é ele apanhar mais do que já apanhava Você tem uma preocupação especial com ele Nesses jogos mais decisivos, com a arbitragem? Eu acho que no Brasil, por exemplo Os hábitos estão Olhando com carinho isso Porque ele é um jogador que é realmente diferente Tem o Dibre Só que ele tem que saber Que como ele também tem o Dibre O adversário às vezes joga um pouco mais duro E ele tem que acostumar um pouco com isso E não se irritar Ele tem que realmente saber Que é assim A vida dele vai ser assim O Dibre, o cara equilibra muito Sente um pouco A marcação do adversário Então ele tem que ter paciência Saber levar isso com Uma coisa natural E claro, a arbitragem com certeza Eles estão atentos a esses detalhes Mas ele tem que ter paciência Que vai acontecer Como você falou mesmo Vai acontecer de uma entrada mais forte E ele não pode perder a cabeça O que eu mais converso com ele é isso O tipo de jogador como ele é Que está cada vez mais Está melhorando cada vez mais Você não tem que estar muito em cima dele Com respeito à parte técnica ou tática Você tem que estar mais orientando Na parte emocional do atleta Porque ele é um jogador que realmente Está em uma grande fase E se o técnico começar A querer mudar o jogador Ele vai prejudicar Então o que eu mais peço a ele é isso É que ele se controle Na parte emocional Que realmente pode complicar um pouco Você estava falando do Neymar Você estava falando do Neymar E todos os jogadores Nessa trajetória sua aqui no Santos Principalmente libertadores Dizem o seguinte A gente amadureceu muito Jogando esse tipo de competição O Santos já está no ponto Para essa competição na sua opinião? Eu acho que é Difícil falar que está no ponto Agora o que eu acho que Que é uma competição Que a gente não pode confundir Não existe mais a Libertadores Por exemplo do meu tempo Porque assim Aquilo sim não era futebol Era mais guerra do que futebol Aquilo sim a arbitragem Influenciava demais Porque Não tinha tanta gente da imprensa em cima Tanta televisão em cima Isso mudou Hoje em dia não tem mais essa Hoje em dia Se joga mais futebol Palavra guerra E essas coisas batalhas Já não tem que existir mais Então É isso que eu procuro passar para os jogadores Então mudou muito Eles tem que continuar jogando futebol E deixar de lado Esse negócio de competição Porque quando falam Libertadores Parece que dá um arrepio em todo mundo Libertadores é um jogo de futebol Como qualquer outro Normal Uma competição como qualquer outra Então a gente tem que Tirar da cabeça essas coisas Que falam Eles tem que procurar jogar futebol Só isso Muricy Os titulares tiveram a folga No fim de semana Até que ponto isso foi importante E também Você pôde trabalhar com o time Dois dias Sendo que antes Nem isso estava conseguindo Era jogo atrás de jogo Como é que foi isso? Bom Pelo lado Eu acho que Mais pelo lado A parte psicológica Foi importante para os jogadores Porque Eles voltaram A ser um dia Pelo menos Um dia e meio Uma pessoa normal Ou seja Uma pessoa que Que tem família Que tem filhos Que Que precisa um pouco De sair do seu ambiente de trabalho Porque foram Quase 30 e poucos dias E pura concentração Em jogos decisivos E você vê Até na fisionomia do jogador Que muda Então não é Não é tanto a parte Física Mas a parte psicológica Melhoraram muito E na volta Você pode exigir um pouquinho Mais deles Como foi exigido Nesses dois dias Mas é Mais importante realmente Que eles se recuperaram De uma maratona E E também Claro Nós não perdemos jogadores Porque eles não jogaram Porque o que estava acontecendo Cada jogo A gente estava perdendo um jogador Então isso é importante Para um atleta Ou é importante Para qualquer pessoa Que trabalha Uma atividade Ter pelo menos Um dia de descanso Com a família Muricy Desde que você chegou O Santos Não perdeu mais Está invicto São 13 jogos 8 vitórias 5 empates 17 gols marcados Apenas 5 sofridos Você já se sente Totalmente à vontade No Clube Muricy Como é que você está vendo Esse início de trabalho Com tão bons resultados Num curto espaço de tempo Eu tenho facilidade De estar rápido Nos lugares Que eu vou Em todo lugar É assim Eu acho que É muito pelo meu jeito Também de trabalhar Ou seja Não querer chegar Não querer chegar nos lugares E querer mudar tudo Querer tirar as pessoas Que estão aqui trabalhando Ao contrário Eu trago isso Para o meu lado E Sou muito objetivo No que eu quero dizer Do futebol Para os jogadores Então eu acho Que esse meu lado Acho que facilita Um pouco isso O jogador entende Um pouco mais rápido As coisas Porque a gente não tem tempo Não tem tempo de treinar De nada Então a gente tem que Simplificar as coisas Então É que às vezes Um futebol simples É difícil As pessoas Têm essa Esse pensamento Porque chegou Porque foi contratado Tem que mostrar Porque está aqui Eu não Eu só tenho que intervir No que O Santos estava precisando Um pouquinho mais De tranquilidade E algumas coisas Ajeitar um pouquinho Nossa defesa Que foi ajeitada E os demais Continua Como o Júnior fez aqui Como o Adilson fez Como o Marcelo fez Deixar o time jogar Não tirar deles O que eles têm de melhor Que é a criatividade Muricy Você tem um elenco jovem Nas mãos Muitos jogadores Não tem uma grande experiência De libertadores Nessa reta final Vai se afunilando As coisas Você acha que Essa juventude De repente Essa falta de experiência No torneio internacional Pode pesar? Pode pesar Se as pessoas Que comandam O time No caso Treinador Comissão técnica Dirigente Querer fazer Alguma coisa demais Se começa O treinador A querer Usar essas palavras Que se usa muito No libertadores Que é uma guerra Que é uma batalha Que tem que ser De qualquer jeito Eu não gosto De tipo de coisa Eu que eu mais gosto De falar Meus jogadores São informações De saber Quem é o adversário Como é que vai ser o adversário Quem é o árbitro Que tipo de competição Essas coisas Que eu gosto De passar para o jogador Não gosto De dar pilha Poupilha nos jogadores Mesmo porque Os jogadores Que jogam no Santos Que é um grande clube Tem toda essa estrutura Que tem E recebe em dia Tem essa torcida aí Que nos apoia Todo Tem que Alguém tem que motivar Os caras Para mim Essa palavra Não existe Num jogador Ou num funcionário Que trabalha Numa grande empresa Eu acho que aqui A gente tem que Traçar objetivos E cobrar Claro Cobrar no bom sentido Mas Eu procuro Dar essa tranquilidade Dos jogadores nossos Eles tem que estar Eles tem que entrar em campo Como eu falo para eles Não tem surpresa Não pode ter surpresa Eles não podem entrar em campo Ah eu não sabia isso Eu não sabia que não Eles tem que saber tudo Isso eu gosto de fazer É o meu trabalho Agora o lado emocional Eu acho que a gente Tem que tomar cuidado Porque A gente Não é preparado Os técnicos Volto a repetir Não são preparados Para trabalhar A parte psicológica Dos jogadores Porque isso aí É de pessoas especializadas Então Procuro não me meter Muito nessa parte Muricy Aqui Eu queria saber De você Quanto ganha o Santos Com a volta Tendo o Alan Patrick À tua disposição E também o peso Que tem uma camisa 10 Para um jogador jovem Principalmente Na equipe como o Santos Que teve a maior camisa 10 Da história É Bom Tempos atrás Sempre O 10 Era sempre o melhor Do país Principalmente no meu tempo Então para vestir essa camisa Realmente tem que Tem que saber muito E tem que fazer muitas coisas No futebol Então isso é Porque aqui jogou o melhor Do mundo Continua sendo o melhor Do mundo Que o Pelé Então O Alan é O Alan é um jogador jovem Jogador que Tem que se tornar ainda realidade É uma promessa Mas tem que ser Tem que ser um jogador Um pouquinho mais De continuidade De Na mesma intensidade Às vezes ele oscila um pouco Ele teve uma infelicidade Que ficou muito tempo sem jogar E E quando voltou a jogar Voltou a jogar os decisivos E aí A A A A parte emocional Prejudicou bastante Principalmente a parte muscular dele Que Ele sentiu muito Ficou aí quase todos esses dias Sem treinar Voltou a treinar um pouco ontem E Mas é um jogador que tem Tem fundamentos Tem 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 qualidades Principalmente que De um bom meia Que precisa mesmo Para jogar um time grande Ele precisa só um pouquinho mais De De sequência nele mesmo Jogar um pouco mais constante Tem que ser um pouco mais constante Eu acho que no futebol Essa palavra é importante Para todos nós Nós temos que ser um pouco mais constante Na nossa vida Não pode jogador Jogar um jogo Ou um técnico Ganhar um título E Daqui a sete anos Vai ganhar outro Essas coisas assim Eu acho que uma pessoa É De qualidade Tem que ser um pouco mais constante O Bolici Aqui à sua direita O colega falou sobre O peso da camisa 10 E um fato curioso É que no ano passado Com os meninos Que surgiram O Neymar e o Canso Pouco se falava Do Dorival Júnior Que era o comandante do time E hoje Muito se fala Do Muricy Ramalho Por que isso? É o peso O trabalho que você executou E o currículo que você tem Faz com que hoje O Santos Não seja apenas O Santos do Neymar E sim O Santos do Muricy também Não Eu acho que o Santos É dos artistas mesmo Dos jogadores Ou seja O Júnior também Foi muito falado E foi E quando saiu do Santos Tinha várias propostas Então o trabalho dele Foi muito reconhecido Entendeu? Eu prefiro que falem Mais os jogadores mesmo Ou seja Eu não gosto muito De estar aparecendo Vou em poucos lugares Não acho Eu acho que não é legal Eu acho que Os artistas São eles mesmos Eu para mim Só estou aqui Dando três de coletiva Porque sou obrigado Também não gosto Então é Eu acho que Quanto mais o técnico Ser discreto Melhor Porque quem faz A diferença mesmo São eles São os artistas São os jogadores E quando No time de futebol Você junta duas figuras Como o Neymar e Ganso Só tem que falar deles Porque realmente Somos fora de série Muricy A sua direita Aqui também Bem no canto Você falou que o seu time Precisa de futebol Para avançar As próximas fases Chegar a final Mas nessa fase De libertadores Vale um pouquinho mais De uma extra De superação Uma extra de união Principalmente jogando Com times Na América do Sul Não, mas não são libertadores Em todas Em todos os jogos Isso você não pode Isso são palavras Que você não tem Que cobrar de jogador É obrigação do jogador O jogador Por exemplo Nós fomos jogar a final Contra o Corinthians Você não tem que falar Que o jogador Tem que ser determinado Tem que ter superação Tem que ter vontade Isso é uma coisa natural Que você não precisa falar Para o atleta Isso é obrigação dele Porque por isso que eu falo Num grande time Como o Santos Já trabalhei em time Esses caras Começam na carreira Pequenas Aí sim Você tem que motivar Os caras Porque não tem nada Não tem Entendeu Mas no caso do Santos Essas palavras A gente não Não precisa usar Porque isso é uma coisa De estar dentro De cada jogador Porque está no Santos Está numa competição Importante Então O que eu mais faço É realmente Preocupar realmente Dentro do campo A parte A parte emocional O jogador O jogador tem que estar Preparado para essas coisas A parte emocional 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 O que é isso?